Salve bruxos, tudo na paz? Ricardo Souza aqui do canal do Bruxão Vamos lá galera, tá pipocando essa semana aqui A questão do decreto do Bruno Covas O pessoal me pediu pra fazer vídeo sobre isso E hoje, dia 2 de 4 de 2019 Saiu uma matéria, vocês podem ver, estou no site da prefeitura Site oficial da prefeitura E temos a seguinte matéria Olha só, vocês podem ver aqui no rodapé Que saiu a 7h25 de hoje Prefeitura complementa regulamentação do transporte de passageiros por aplicativo Resolução do Comitê Municipal de Uso do Viário Estabelece ambiente seguro para compartilhamento de dados por operadoras do setor E cria calendário para vistoria de veículos O objetivo das medidas é melhorar a segurança da prestação de serviços Para passageiros e condutores O que isso quer dizer? Quer dizer que Mesmo entrando em vigor agora no próximo dia 5 Lógico, vai ter que sair publicada a portaria Para que a fiscalização possa atuar Vai ter que ser publicada a portaria no diário oficial Então isso deve acontecer entre o dia 6 e 8 Agora de abril Mesmo assim, a gente ainda terá um tempo para adaptação Segundo o decreto, segundo a própria regulamentação Vamos dar uma esmiuçada aqui O que eu recebi agora, a gente vai ler junto a matéria Vamos ver pontos interessantes A Prefeitura, por meio do Comitê Municipal do Viário, que é o CEMUV Publica nesta terça-feira, 2 de abril Uma nova resolução que complementa e torna mais claras As normas consolidadas para o setor de transporte de passageiros Por aplicativo da cidade de São Paulo As regras contidas nesse texto passam a valer a partir de 8 de abril Olha lá, dia 8 de abril Que deve ser publicado em diário oficial Mais conhecido como próxima segunda-feira A resolução de número 21 do CEMUV Estabelece que o compartilhamento de dados Das corridas realizadas e dos motoristas cadastrados nas operadoras Passa a ser realizada por meio de uma Plataforma da Secretaria Municipal da Fazenda Garantindo dessa forma um ambiente seguro Para o armazenamento dos dados O que acontece? Lá quando começou a se tratar essa resolução Entre prefeitura Entre aplicativos Entre motoristas Os aplicativos conseguiram várias liminares Justamente porque o aplicativo detém os nossos dados Os dados dos motoristas Mas não tinha o ambiente seguro na prefeitura Para que pudesse ser encaminhado esses dados Então havia aí o problema de possível vazamento Essa era uma prerrogativa Que os juízes entendiam E davam então a eliminar favoráveis aplicativos Para a gente não precisar encaminhar Os nossos dados para a prefeitura Agora foi criado o ambiente seguro E segundo Era exigido também Teria que ter o gestor do ambiente seguro Então agora segundo o prefeito eles já tem Vamos continuar lendo aqui O ambiente seguro para compartilhar dados eletrônicos dos condutores Era uma das solicitações Bom, isso aqui eu não vou ler porque justamente foi o que eu acabei de falar Também foi criado um calendário Olha só, foi criado um calendário Para que motoristas de aplicativo Possam realizar a vistoria dos seus veículos De forma escalonada Ao longo do ano Então assim A fiscalização não vai pegar no pé agora Mas vai ter uma questão aí da sequência de placa Porque é segundo o número da placa, tá? A inspeção é requisito obrigatório para a obtenção do certificado de segurança Do veículo do aplicativo Que é o CSVAP Vou trazer um vídeo sobre isso Ainda essa semana O objetivo é garantir que somente veículos Que reúnam condições de segurança Higiene e limpeza para os passageiros Possa atuar no mercado O prazo para a realização das vistorias Seguirá a seguinte ordem Número final da placa Prazo para a realização da vistoria Olha lá Final 1 31 de 5 de 2019 Final 2 30 de 6 de 2019 Então você vê que é sempre final de mês, né? 1 Final de maio Final 2 Final de junho Placa final 3 Final de julho Placa final 4 Final de agosto Placa final 5 Final de setembro Placa final 6 Final de outubro 7 e 8 Final de novembro 9 e 0 Final de dezembro Então a gente tem esse tempo para se regulamentar Conforme a placa do seu veículo Tá? A nova regulamentação do setor de transporte Passageiro por aplicativo Foi publicada em janeiro Primeiro decreto Você já sabe Decreto do Bruno Covas Entre as exigências Exigências da nova regulamentação Estão os carros Precisam ter idade máxima De 8 anos de fabricação De fabricação Então agora em 2019 Carros a partir de 2011 Anos de fabricação Tá? Lembrando que tudo isso aqui É pra rodar em São Paulo Capital Tá? São Paulo Capital Quem estiver nas adjacentes Quem estiver na grande São Paulo Rodando E levar passageiro Até a capital Tranquilo Mas o que você não vai poder É pegar passageiro na capital Ou ficar rodando por lá Os motores você tem que passar por um curso de treinamento de condutores Que é o curso que vai te habilitar para tirar o ConduApp E os veículos terão uma identificação da empresa fixada de forma visível ao passageiro Nome e foto do motorista cadastrado Esse é o ConduApp Tá? Esse nome e foto do motorista cadastrado é o ConduApp Essa identificação da empresa fixada são os dísticos Ou seja Ou seja, né? São os adesivos Obtenção do ConduApp Para obter o cadastro municipal de condutores Que é o ConduApp O motorista deverá possuir carteira de habilitação Enfim, a gente já sabe da carteira E além de ser aprovado no curso de treinamento de condutores Quem ainda não fez o curso Entre em contato com os aplicativos Tá? Que eles tem que disponibilizar um link para vocês fazerem o curso Você pode entrar na seção de documentos do Do seu aplicativo E dar uma olhada lá se está tudo ticado, tudo verdinho Se não tiver, você tem que procurar o aplicativo Para que eles liberem o link para vocês fazerem o curso As operadoras poderão autorizar o motorista a exercer suas atividades A partir da inscrição no curso Então, por exemplo O motorista se cadastrou no aplicativo Ele vai poder Segundo a prefeitura A gente sabe que não está funcionando assim Na realidade está um pouco mais solto Mas pela prefeitura Ela exige que o cara se cadastrou na plataforma A plataforma já disponibilize o link Para o cara se inscrever no curso Aí se inscreveu pode rodar Tem 30 dias para completar o curso Tá? Essa é uma Uma exigência da prefeitura O curso poderá ser ministrado Pelo Centro de Formação de Condutores CFCs Por instituições credenciadas do DTP Que é um órgão da prefeitura Que vai ser o que nos fiscalizará Ou pelas próprias operadoras Desde que o conteúdo esteja convalidado Nos termos das resoluções do Comitê Municipal de Uso do Viário CEMUV Os motoristas que possuam condutáxi Essa é importante Os motoristas que já possuam condutáxi Não precisam obter o condutáxi Tá? É a que fala sobre a vistoria A galera já sabe como é que funciona E a matéria se encerra aqui Então é isso galera A gente vai ter esse cronograma Deixa eu voltar aqui no cronograma A gente vai ter esse cronograma Fique sem bem aí Tira um print Eu vou deixar o link da matéria depois Na descrição do vídeo aqui Mas por hora é isso Não precisam se apavorar A gente vai ter esse tempo Esse prazo Pra adaptação ainda Beleza? Um abraço Fique com Deus Até o próximo vídeo